Olá! Nesse vídeo, vou mostrar para vocês como utilizar a atividade H5P. Portanto, na nossa sala, nós vamos precisar ativar a edição. Depois disso, vamos adicionar uma atividade ou recurso. Selecionamos, então, o conteúdo interativo H5P. E adicionar. O conteúdo H5P tem muitos recursos que podem ser utilizados. Aqui, há uma lista bem grande, bem extensa, de vários desses recursos. Desde a gravação de áudio online, sem que o seu aluno precise ter qualquer tipo de software instalado. Até a criação de chats e conversas via webconferência, usando o Appian. É um aplicativo pago. Mas ele te permite fazer isso com até 4 pessoas, gratuitamente. Criação de ditados e várias outras atividades interessantes. Como, por exemplo, questões de verdadeiro ou falso. Entretanto, tem uma das atividades deste recurso que é muito interessante. É o chamado vídeo interativo. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como incluir esse vídeo interativo. Em outros vídeos, vamos colocar alguns recursos para você, para o seu aluno, interagir com o vídeo. Então, vamos lá. Clique em vídeo interativo. Vai aparecer uma opção, um campo, para você dar um título para esse vídeo. Esse título, como ele diz aqui, é usado para pesquisa, relatórios e informações de direitos autorais. Então, o meu vídeo interativo vai se chamar Você tem a opção de incluir um vídeo a partir do seu computador Ou incluir uma URL, um vídeo que está na web Em qualquer plataforma de streaming, como o YouTube, por exemplo Ou um vídeo que está disponível em algum site pela web No caso, eu vou incluir um vídeo interativo que eu tenho Um vídeo institucional da UFSC do Campus Araranguá Após a inclusão do vídeo e a carga do vídeo Lembre-se, se o vídeo for muito grande, você vai demorar bastante Se você tiver uma internet com pouca capacidade Você consegue, a partir do upload desse vídeo A inclusão dos direitos autorais Por exemplo, dizer que é institucional Dizer o autor, o ano, nesse caso o vídeo é de 2018 E a licença, você escolher qual é a licença que você está usando Aqui no nosso vídeo Feito isso, você pode, então, adicionar as interações no seu vídeo Clicando no próximo passo Ou aqui, diretamente, no passo 2 Você tem a opção de adicionar as interações E aqui em cima são todas as opções existentes Para você interagir, para o seu aluno interagir com o seu vídeo Desde um simples rótulo Até a inclusão de hotspots de navegação Ou de perguntas de múltipla escolha Temos também uma tour A primeira vez que você entra, ele te faz um tour Aqui em cima temos tutoriais e exemplos Que vão te levar para a página no H5P Vou fechar E podemos explorar essas opções em um próximo vídeo Então, obrigado e até o próximo vídeo Com os recursos interativos do vídeo interativo do H5P Tchau! 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 Tchau!